Silberlani mora no Jardim Milano e trabalha no centro de Primavera do Leste. São 14 quilômetros de pedalada todos os dias. É um pouco de saúde, né? Pedalar um pouco faz bom também. É um exercício que a gente pratica de manhã cedo para ficar mais disposto, entendeu? Aí fica bom. As ciclovias fazem parte do projeto de mobilidade urbana para fazer de primavera uma cidade em movimento com segurança e acesso rápido. Atualmente, o município tem 25 quilômetros de ciclovia. A pista facilita o deslocamento de quem circula de bicicleta pelos principais pontos da região central, como as avenidas Porto Alegre, Cuiabá e Campo Grande. E a ideia é fazer a integração com os bairros. Hoje, em primavera, a nossa ideia é interligar todos os bairros. Você mora num bairro distante do centro, vai ter condições de passar pelo centro e ir a outra ponta do município. Ou seja, fazer uma interligação para que traga um modal diferente para a primavera. De acordo com a Siretran, cerca de 66 mil veículos estão emplacados em Primavera do Leste. Somados à frota flutuante, a estimativa é de 80 mil veículos. A ideia da ciclovia é oferecer um transporte limpo e sustentável por meio da bicicleta. Já era uma meta fazer com que Primavera fosse a cidade de Mato Grosso com a maior malha cicloviária. Fazendo com que, assim, além da qualidade de vida, tenha segurança, tanto aos desportistas, como àqueles que utilizam da bicicleta como meio de locomoção, seja para o seu trabalho ou seja para o seu estudo. Quem anda de bicicleta em Primavera do Leste, além de ter uma boa qualidade de vida, ele também consegue cuidar do meio ambiente, evitando, assim, poluição, evitando, assim, a poluição não somente de solventes, mas também sonora. Ele vai ter um trânsito um pouco mais rápido, porque ele não vai ter o engarrafamento. Hoje nós estamos com uma frota de veículo muito grande. E você ciclista, não se engane. Existem regras para o trânsito de bicicleta e é preciso respeitá-las. Os deveres é você respeitar a sinalização. Sempre que você se deparar num cruzamento, pare. Você se deparou numa rotatória, pare, porque a ciclovila vai estar sinalizada para você parar. Com isso você vai ter o quê? Vai ter uma... você vai ter uma segurança maior no seu trajeto. Sempre trafegar com gentileza, você respeitar o pedestre, respeitar os carros, as motos. Calçada foi feita para pedestre. Ciclovia foi feita para bicicleta. Então, bicicleta não pode andar na calçada e nem na contramão. Para os próximos anos, a prefeitura pretende completar 50 quilômetros entre ciclofaixas e ciclovias. Ah, porque a gente não tem que ficar andando no meio da rua, né? É mais... tipo... não corre o risco de acidente. É bem melhor. Música Música Música